Me diz que eu sou sítico Me diz, neném, que eu acredito Murmura baixinho Que eu sou o seu ideal Coloca aquele estilo, tipo cumprido Vê se não brinca com a minha libido Me beija no ouvido Nada faz sentido Tudo arde Me diz que eu sou seu tipo Me diz, amor, que eu acredito Preciso de varida Minha amiga de salvação A barra tá pesada Não quero nada Só uma confirmação Que brilhe em seus olhos Seu peito não pare de arpar Na minha chegada Sua boca comece a gritar Que eu sou o seu tipo Só isso Tomado A muita emoção Vai fazer rolar de prazer Meu coração Vai fazer rolar de prazer Meu coração Preciso de varida Minha amiga de salvação A barra tá pesada Não quero nada Só uma confirmação Que brilhe em seus olhos Seu peito não pare de arpar Na minha chegada Sua boca comece a gritar Sua boca comece a gritar Que eu sou o seu tipo Só isso Somado A muita emoção Vai fazer rolar de prazer Meu coração Vai fazer rolar de prazer Meu coração Vai fazer rolar de prazer Meu coração Vai fazer rolar de prazer Solar de prazer Meu coração Procurador de prazer Vídeo 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 de prazer Obrigado.